Música Alô você, empresário ibicariense e da região Eu sou a ABN, da Web Rádio e TV ABN E venho trazer um convite especial para você A nossa Ibicaraí merece o melhor E a gente da Web Rádio e TV ABN se esforça já há alguns anos Para mostrar as coisas boas da nossa terra A nossa Web Rádio ABN completou agora dia 13 de janeiro Cinco anos de existência A TV ABN em si, ela já tem mais tempo Mas nesse formato de apresentação de programas Como vocês podem ver, tem um pouco menos de tempo Mas nós já vemos registrando as coisas boas da nossa terra há muito tempo O esporte e também a parte cultural, música, notícias, enfim O nosso canal TV ABN Ibicaraí no Youtube já consta com 4 mil inscritos E você pode ver que a cada dia mais pessoas se achegam Nós temos uma programação especial Que eu gostaria de trazer um pouco desses detalhes para vocês Para que você possa também querer estar junto com a gente Nós precisamos continuar prosseguindo mostrando as coisas boas da nossa terra E as coisas da nossa terra a gente vê na TV Acompanhe com a gente um pouco Nós temos as nossas redes sociais que são também de grande alcance TV e Web Rádio ABN no Facebook TV ABN Ibicaraí no Youtube TV ABN Ibicaraí no Instagram Temos também uma equipe que sempre se apresenta muito bem Uniformizada nos eventos Fazendo com maestria aquilo que a gente se propõe E o amor de viver aqui realmente é o que nos embala É o que nos impulsiona a continuar tentando prosseguir nessa jornada A Web Rádio ABN já tem 5 anos E nesses 5 anos nós já fizemos 3 transmissões de finais do Inter Municipal Nós temos rádios na cidade que já tem 9, 10 anos E que nunca transmitiram uma final Nós podemos nos orgulhar de dizer que já transmitimos 3 finais de Inter Municipal Acreditando no nosso potencial Temos o programa Bola na Rede De segunda a sexta-feira ao meio-dia Ao vivo na Web Rádio ABN Na TV ABN, no Youtube e no Facebook E que também é retransmitido pelo nosso parceiro O maestro Gil Teles Na GT Publicidade No som da nossa querida Ibicaraí De 13 às 14 horas Temos o programa Portal da Notícia Com apresentação de Ail Pesquet Aos sábados de 15 em 15 dias Nós temos o programa O Craque Nunca Morre Onde a gente homenageia os nossos craques do nosso futebol E muitos já passaram por aqui Como Oswaldinho, como Betinho, Japu, Kerginaldo, Madalena, Seu Bebé Enfim, e tantos outros já tiveram a história registrada na nossa tela Também o programa Verdade que esconderam de você Que acontece uma vez por mês com estudos Temos também outros programas Como Por Trás dos Microfones Onde homenageamos os profissionais Que fazem a história do rádio na nossa querida Ibicaraí As notícias da cidade e da região São destaques no nosso programa diário Um informativo eletrônico que conta com a grande audiência E o destaque das coisas boas da nossa terra Aparecem todos os dias na tela da TV ABN Os parceiros como a GT Publicidade Ajudam a propagar Porque o programa ao vivo da Web Rádio e TV ABN É retransmitido ao vivo na GT Publicidade No serviço de som mais antigo da nossa querida Ibicaraí Aqui também destacamos a agenda de jogos Os esportes, os eventos que acontecem na nossa cidade Nós temos amigos nessa Bahia Que tem propagado também a nossa marca E as transmissões esportivas É um carro-chefe das nossas parcerias Então todos os nossos parceiros Eles têm divulgação no nosso site No nosso blog, nos programas E também em todas as transmissões esportivas Onde a Web Rádio ABN é muito bem conceituada Pelo profissionalismo que desenvolve esse trabalho Já com vários anos de experiência As nossas redes sociais servem para alavancar o nosso negócio Porque dia e outurnamente Postamos e divulgamos coisas da nossa terra Promoções dos nossos parceiros Enfim, a nossa equipe está pronta Para firmar uma parceria E divulgar a sua marca, o seu evento O seu produto Lá no nosso site Você pode encontrar todos os nossos parceiros Eles estão sempre por lá Em destaque Na aba principal do site Onde as pessoas podem ouvir os programas Ouvir a programação musical Ou também assistir a imagem dos programas ao vivo Esses parceiros acreditam no nosso trabalho E continuam colaborando Para que a gente possa continuar mostrando as coisas boas da nossa terra Lá no nosso blog Vocês podem também ter acesso a todo esse material E podendo viajar nas páginas Com notícias a respeito da nossa cidade Da nossa querida Ibicaraí Onde as pessoas tendo acesso Também tem todos os nossos programas Os seus produtos também são destaque por lá Enfim, as coisas boas da nossa terra A gente vê na TV Então queremos oferecer a você Uma parceria que com certeza vai ser De suma importância Para o seu negócio Para o seu produto Temos um pacote especial Isso mesmo Um pacote especial Para você Ibicaraí e região Você anuncia com a gente Nós colocamos em destaque A sua marca O seu evento O seu produto Onde quer que esteja E a gente vai trazer para você Este pacote especial No nosso blog No nosso site da rádio Na programação da TV Na programação da rádio E ainda Em todas as nossas transmissões esportivas O valor Eu tenho certeza Que você não encontrará Uma divulgação tão ampla Com valor tão baixo Entre em contato com a gente Nosso WhatsApp Está aqui 73981002221 As coisas da nossa terra A gente vê na TV É a gente vê no dia A gente vê no dia A gente vê no dia A gente vê no dia